Oi e ai galera tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês de Crafts né? Eu sei que vocês estavam com saudade né galera? Então vamos começar esse vídeo, mas a gente vai deixando muito like se inscrevendo no canal para não perder nenhum vídeo. Então, bora para o vídeo. Hoje galera, nós vamos, eu vou ensinar né, vocês a construir móveis para suas casas no Crafts né? Então vamos lá. Primeiro eu vou construir uma parede e um chão e já volto. Prontinho gente, já construí aqui a parede e agora bora lá ensinar. Eu vou ensinar primeiro, então a visão. Bom, vou pegar aqui os materiais e já volto. Bom galera, você vai precisar de escada de quarto, pode ser qual escada vocês quiserem, lampreta, pintura e bloco de nota musical. Então vamos lá. Primeiro vocês vão colocar uma malagem, ou uma escada aqui, outra aqui, mais essa aqui. Aí vocês vão colocar de lado assim, você pode encostar na escada, um, dois, três e ó, encostei. Mas você tem que escutar para baixo. Aí, vai ficar aqui uma televisão de mais de 5 polegadas, acho né? Eu acho que eu vou quebrar aqui, para deixar mais o menor. É, tá bom. Agora, vamos lá, colocar lampreta. Vou colocar, acho que... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Mas... A senhora você coloca duas, lembrei. Tá de três, né? A lá sai que tá aquele escuro. Você coloca aqui... Mas aqui... Ah, é difícil, deixa eu pegar mais uma coisa. Botão. Coloca um botão aqui. Um botão aqui, não. Por isso eu vou colocar botão aqui. Aí você coloca do jeito que você quiser, tá? Vou colocar assim. Agora, para culminar, vou colocar um sofázinho. Peguei a coisa aqui e já volto. Prontinho. Vocês vão precisar de lampreta. Lachos de quadros, carpete preto e carpete branco. Então, vou colocar... Vou fazer aqui, olha. Vou colocar aqui, assim, olha. O tamanho que vocês quiserem. Coloquei assim. A gente vai deixar aqui. A gente se coloca passer aqui. Eu vou fazer... Ele está pequeninito. Aí vai saber. Sim, sim. Sim. Sim.